A nossa equipe de reportagem se encontra aqui no Hospital Santo Antônio, no centro da cidade de Alenquer. Aqui do meu lado se encontra a irmã Nila, ela que vai falar em relação a essa ação solidária aqui do Hospital Santo Antônio. Irmã, como é que é essa ação solidária aqui do Hospital Santo Antônio? Tem várias ações, né? Tem uma ação que está vindo de Manaus, que são os alenquerenses que moram em Manaus. Uma campanha coordenada pelo Wilson Cardoso e o Anderson Serra. Aqui em Alenquer também tem outros grupos e hoje eu quero falar especificamente sobre a campanha que o pastor Ismael, da Assembleia de Deus, está coordenando. Ele fez reunião com os outros pastores e está convocando a população para ajudar. Ele mesmo já mandou a doação para o hospital e toda doação é bem-vinda. Não importa o valor, a quantidade de material, toda doação para o hospital é bem-vinda. Ou seja, vocês estão aceitando doações da população? Com certeza, aceitamos. E é muito importante a população saber que as igrejas evangélicas também se unem ao Assalto Santo Antônio, porque quando se trata de saúde, de cuidado doente, religião não é fronteira. Religião não deve ser problema, ao contrário, deve ser ajuda, união, integração. Agora, irmã Nila, o que a população pode doar para o hospital? O hospital aceita gêneros alimentícios, material de higiene, de higienização ambiental, álcool, álcool gel, álcool 70. Esses produtos sempre são bem-vindos ao hospital. O que ajuda é de suma importância nesse momento de pandemia, né? Com certeza, porque é uma pandemia que pegou o mundo de surpresa, não só a Lenquer, não só o Assalto Antônio, mas pegou todo mundo de surpresa. E hoje o Hospital Santo Antônio está precisando dessa ajuda, né? E nós agradecemos todos os alenquerenses que ajudam, os da cidade, da colônia, da região ribeirinha, os alenquerenses que estão fora de Alenquer, que também à distância estão ajudando ao povo de Alenquer. Agora, irmã Nila, olha aqui para a nossa lente e peça essa ajuda aí à população chimanga. Primeiro eu quero agradecer quem já está se unindo ao hospital nessas campanhas de doações de ajuda. E diz o Zé Lankerense que toda ajuda é bem-vinda e que o hospital agradece em nome dos pacientes e em nome dos funcionários. Tá certo. Muito obrigado aqui. A entrevista da irmã Nila aqui do Hospital Santo Antônio. E aqui se encontra o Giovanni. Giovanni, vocês estão nessa campanha solidária e toda ajuda, ela é bem-vinda aqui no Hospital Santo Antônio, né? É verdade, Alessandro. No momento que nós estamos vivendo, não só Alenquer, mas o Brasil e o mundo, está passando por essa crise. Então hoje o Hospital Santo Antônio, juntamente com a comunidade alenquerense, vem e faz-se apelo. Se você tem um bom coração que queira nos ajudar, o hospital, as portas do hospital estão de braços abertos para receber qualquer tipo de ajuda. E só queremos agradecer, em primeiro lugar, Deus e o pastor da Assembleia de Deus, o pastor Ismael, que é uma pessoa que não mede esforço para ajudar o Hospital Santo Antônio. Pastor, muito obrigado pela ação que você está fazendo em prol do Hospital Santo Antônio. E só avisar a população alenquerense, que tem dois carrossons na rua hoje, fazendo um pedido. Se você puder ajudar em prol desse carrosson, a parte de doação de alimento, nós estamos de braços abertos para receber. Tá, Alessandro? Então, só temos que agradecer, em primeiro lugar, Deus e a equipe da TV Multisclaro, que também não mediu esforço para estar conosco, nos apoiando, nos incentivando nesse trabalho social em prol do Hospital Santo Antônio. Ok, ajuda, Alessandro, eu tenho aqui produtos de limpezas, gêneros alimentícios, é só entrar em contato com vocês do Hospital Santo Antônio. Com certeza, com certeza, que nós precisamos muito, principalmente de material de limpeza em prol do hospital, que você sabe que essa situação é uma situação complicada. Mas tudo que vem em termos de limpeza é bem-vindo para o Hospital Santo Antônio. Agora, Giovanni, inclusive, agora há pouco conversando com você em off, você ressaltou que placas solares foram doadas aqui para o Hospital Santo Antônio, né? É verdade, a comunidade não sabe diretamente o que aconteceu, então tem uma associação da Alemanha que ajuda muito o Hospital Santo Antônio. Então, se preocupou muito com o Hospital Santo Antônio, que você sabe que a energia do Santo Antônio é muito caro, entendeu? Para mais de R$ 26 mil, o hospital paga mensal de energia. Então, a Associação da Alemanha sempre tem esse apoio em ajudar o hospital e ajudou o hospital em prol dessas placas solares. E hoje, como você pode observar, estão todas sendo colocadas no teto do hospital. E outra ajuda que também ajudaram bastante foi na equipe de limpeza das máquinas, né? As máquinas todas novas já estão aí servindo os pacientes em prol da limpeza da roupa dos pacientes. Tá certo, muito obrigado aqui também à entrevista do Giovanni. Estamos aqui no Hospital Santo Antônio falando em relação a essa campanha solidária. Se porventura, Alessandro, eu tenho aqui produtos de limpezas, gêneros, alimentícios e quero doar para o Hospital Santo Antônio. É só você comparecer aqui no Hospital Santo Antônio, fale ali com o pessoal da recepção. Claro, sem dúvidas, a sua doação será muito bem-vinda nesse momento de pandemia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.